Salve, salve pessoal! André falando por aqui. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Galera, no vídeo de hoje eu quero fazer aí algumas considerações, dar o meu ponto de vista. Todo mundo já conhece aqui o canal e também conhece o canal do Botina, então nós somos meio que parceiros nessa área, né? A gente conversa muito, conversamos bastante aí sobre a NiceHash. Ele fez um vídeo extremamente esclarecedor. Então, o que eu vou fazer agora nesse vídeo? Eu vou pegar alguns trechos e fazer algumas considerações e algumas adequações, digamos assim. Não que eu esteja corrigindo ele de forma alguma. Quero mostrar como está no dia que ele fez e como está hoje. O Bitcoin deu uma subida, o Ethereum deu uma subida, né? Tivemos essa queda aí violenta essas semanas, né? E teve algumas variações aí. Então, bora lá para o vídeo. Fica aqui que vai ser bem bacana, legal? Bora lá! Então, pessoal, o vídeo lá, para quem ainda não conhece, é o canal Botina, tá? Aqui, ó, Botina. Já vai aparecer esse gordinho aqui, ó, barbudo igual eu também. Só que ele tem cabelo e eu não, tá? Lá diz assim, NiceHash é melhor que Ethermine e por quê? Aqui, galera, ele fez um comparativo entre a pool da NiceHash, que usa o Excavator, e o Ethermine usando o Etachi, tá? Lembrando que na NiceHash nós mineramos a melhor moeda do momento, a que mais é rentável, não necessariamente o Ethereum, e recebemos em Bitcoin. Isso é automático. Você não precisa estar entrando em um HiveOS da vida e estar procurando as melhores moedas para estar minerando. Na NiceHash isso é automático, ok? Isso é mais uma vantagem para quem está começando e até quem mesmo já é minerador de longo tempo. Nós vamos mostrar aqui o porquê que a NiceHash é melhor. contrariando esse pessoal da panela da mineração, né? Porque virou uma panelinha aquele povo. E a nossa ideia aqui não é estar vendendo assessoria, não estar indo montar rigs por aí. A nossa ideia é ajudar quem está precisando, ok? Sem custo nenhum. Se quer dar uma força, Super Chat está sempre aí. Tem Pix, mas enfim. Não é esse o nosso intuito aqui, tá bom? Então, olha só. Aqui, ele já fazendo um comparativo, usando duas 1660 Super iguais, ele está usando duas ASUS de 1660 Super, aquela de três fãs, ambas com memória Heinex, se eu não me engano, tá? E uma performando na NiceHash 31.3 e na Etachi 31.5. Essa comparação ele fez num período de 24 horas. Então, aqui, galera, ele colocou numa planilha o que ele fez pela Ethermine e o que ele fez pela NiceHash. No tempo aí de hábil de 24 horas, ele fez 53 satoshis de Ethereum e 3.852 satoshis de Bitcoin. Dando uma diferença, né? Que muita gente fala, ah, mas André, a diferença é de 20, é de 30%. Aqui, ele já fez o cálculo em 24 horas e deu apenas uma diferença de 1.13%. Quer dizer, já exclui essa baboseira que falam que as outras pools dão mais dinheiro. Ah, mas está dando menos. Ok, vamos lá. Então, aqui, galera, ele está mostrando a forma de saque, o que você vai ter que gastar para sacar o que você minerou, certo? Nas outras pools, você vai usar o gateway, que é um nome que dão ao valor da taxa, né? Não é uma moeda, não é nada. É o nome do valor ali que se refere ao gas price, né? Na rede Ethereum. Então, por exemplo, você precisa de pelo menos 0.01 de Ethereum para estar sacando. E você precisa fazer o pagamento, você tem que fazer o pagamento mínimo do gateway do momento, tá? Para fazer o saque, tá? No momento ali, estava em 93. Casa aí de 9,70 dólares para você fazer o saque, tá? Então, aqui, galera, minerando na Ethermine, já fazendo toda a conversão, né? A diferença aqui de 1,3%. Olha as taxas de saque, gente. E aqui, 3,30, ele dobrou a taxa de saque, porque não é essa taxa. Na verdade, a taxa de saque... Vamos fazer aqui levantamento. Olha aqui. Olha a taxa de saque, ó. É 1,66 reais. Tá? 1,66 reais. Digamos que nós vamos minerar mais... Vamos tirar mais que isso. 1,0001. Ó, 1,66. Montante recebido, 330. 1,02. Olha lá. 1,66 não muda. É fixo. É a taxa da rede. Tá? Taxa da rede. Lá também é a taxa da rede. Aqui, ele já está dizendo o quanto que você, já tendo a taxa de saque, tá? Quanto você resgataria fazendo o saque neste momento. Com a mesma quantidade de Bitcoin ou Ethereum, né? Que variando aí vai dar mais ou menos a mesma coisa aqui, ó. 12 e pouquinho. Só que olha a taxa de saque e olha a taxa de saque aqui. E ele, lembrando que aqui ele está dobrando o valor aqui, dizendo como desculpa aí, no caso, que a taxa estaria muito alta e tudo mais. Então, ele já dobrou. Ok. Mesmo assim, é absurda a diferença, tá? Então, olha a diferença, galera. Que você ganha sacando o nicehash e sacando em pool. Ethermine, flexpool, enfim. Olha a diferença. 42%. A galera fala que isso é o inverso. Eu aconselho assistir o vídeo dele. Que ele ali, ele fez detalhadamente, tá? E aqui, ó, ele colocou como se tivesse minerado iguais, 26 dias, tá? Ambas. Mesmo assim, ainda dá uma diferença de 15%. Dá uma diferença de 50 reais. Bom, ok. Eu, ao meu entender, as taxas são fixas. Tudo bem. Se você fazer aí uma mineração de 52 dias, 52 dias de Ethereum, por exemplo, Essa taxa vai cair aqui pra mais ou menos, o quê? 9%, 8%, essa diferenciação. Só que é o tempo que você precisa pra tá compensando fazer o saque. Ah, mas a galera fala, poxa, mas eu demoro aí 5 meses pra fazer o saque. 4 meses. Ah, até aí, ok. Só que a grande maioria, como eu, por exemplo, eu dependo de estar sacando pra estar pagando equipamento. Agora, eu voltei com o meu ofício e tudo mais, né? Graças a Deus. Então, aqui, galera, ele tá colocando, o G-Way, tá lá no vídeo dele, tava em 93, se eu não me engano. Dando aí uma variação em reais e 55,60 pra você fazer o saque. Olha quanto tá hoje. 11,60. Vamos fazer a conta? 11,60. Quanto tá o dólar? Que eu não sei. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Google. Dólar 5,61. Vamos voltar na calculadora. Vezes 5,61. Você tá pagando 65 reais pra fazer o saque. Sendo que na NiceHash você paga 1,40, 1,50, 1,60, dependendo da taxa do Bitcoin. E aí? E o que que esses, os experts em mineração vão falar agora? Não, não compensa. Não, não é... Como não? Os números estão aqui. Os números falam por si só. Não tem mais o que falar. Não tem mais o que mostrar pra convencer que a NiceHash é melhor. Pra quem tá começando, pra quem não tá, quem já faz. Temos vários inscritos aqui que mineram pela NiceHash e adoram. Eu mesmo. Eu nem perco meu tempo, igual o Butina fez. Eu não tenho paciência e também não quero ter... Perder esse dinheiro pra fazer um saque. Entendeu? Então, no meu ver, galera. Tá super explicado. E aqui ele coloca, ó. Se não tem a taxa de saque... Praticamente igual. Não muda nada. Só que a taxa de saque da NiceHash é... Absurdamente mais baixa. Ah, mas eles tiram muita porcentagem. Então, tirando o que, gente? Os testes foram feitos. Não tenho o que discutir. Não tenho o que dar desculpa. Então, eu achei, na verdade, esse vídeo extremamente esclarecedor. Tá? Eu tinha vontade de fazer algo parecido, mas... Infelizmente, eu não tenho equipamentos pra isso. Eu dei uma ideia pra ele, ele vai fazer. E eu vou também tá fazendo... Um review desse... Desse conteúdo dele, tá? E é isso, galera. Só lembrando que eu tive total autorização dele aqui pra tá fazendo esse vídeo, tá? Então, não tô fazendo aqui... Copiando ninguém, tá? Eu achei muito interessante. Elogiei ele extremamente lá. Conversei muito com ele sobre esse assunto também. Então, galera. Eu não sei mais onde vocês podem estar vendo aí conteúdos de mineração de forma prática. Tem muito canal aí que eles mostram coisas que não são reais. É irreal. Entendeu? Os caras querem vender o peixe deles. Tudo bem. Venda o peixe deles. Mas mostre... Como a coisa funciona. Mostra os custos que você vai ter. Né? Não tô falando custos de equipamento. Na verdade, eu nem sei nem quanto eles cobram por essa assessoria, por essa consultoria. Tá? E... As pessoas acham ótimo. Beleza. Sabe? Eu não quero... O que que eu vou falar? É o trabalho deles. Mas, desde que expõe a coisa, aqui, principalmente, no YouTube, na internet, da forma correta. É o que o Botina faz. É o que eu faço. Então, é isso, gente. Se gostou desse vídeo, já sabe. É só deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Corre lá no canal Botina pra você ver esse vídeo na íntegra. Que é extremamente esclarecedor, tá? Já se inscreve lá também. E a gente vai... Vai se falando aí. Tá bom, gente? Obrigado aí de coração, que ficou até aqui. Um forte abraço. E fui.